Capitão do Povo Capitão do Povo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do Brasil É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do Povo